Branquinho, você está exatamente na estrada onde as três foram vistas pela última vez. Isso mesmo, nós paramos inclusive num ponto aqui mais alto. Logo ali na frente está a baixada e aí depois da baixada tem a ponte onde foi achado o tufo de cabelo e também ali embalagens, garrafa pet, embalagens de salgadinhos, aquela coisa toda. A gente não está lá porque o sinal lá é tão baixo que o sinal nosso aqui não chega para vocês aí. Por isso a gente passou, a gente parou por aqui. E agora eu vou te contar o que eu conversei. Hoje eu acompanhei por aqui, nesses milharais aqui, nessas lavouras, propriedades rurais. Eu acompanhei diligências da Polícia Civil a tarde inteira. Os policiais voltaram em locais onde eles não haviam conseguido entrar, em imóveis que estão abandonados, que não tinha ninguém na hora, para fazer uma segunda revista para ver se acha essa senhora e as netas dela. E aí a delegada, ela me colocou um cronograma do que se tem até agora, Silvier. O que eles sabem? Que na quarta-feira, dia 30, elas foram deixadas por volta das 10 da manhã lá no centro de Anápolis. A avó falou que ia comprar um presente para a Júlia, né? Tinha mais 9 de 6 anos, que inclusive fez aniversário no dia 8 de março. E aí a mãe ficou de passar ali 30, 40 minutos depois. Quando ela passou, elas não estavam lá. Só que por volta das 11 da manhã, ou seja, uma hora depois, a imagem ali na mercearia registrou que elas já estavam aqui no povoado de Igrejinha, de São Vicente. Portanto, é muito provável que elas tenham pego um ônibus, lá na região central de Anápolis, e vindo para cá. E logo depois, elas tomaram essa estrada aqui a pé, e sabe-se que chegaram até a região dessa ponte, já bem próximo à rodovia que liga a Goianápolis. E aí que vem um detalhe muito importante. Lá onde, há algum tempo atrás, a dona Tasmânia também esteve, quando ela esteve lá? Ela esteve lá quando ela sumiu da outra vez. Ela ficou alguns dias sumida, e aí ela foi encontrada lá, naquela ponte próxima àquele córrego. E aí, lá também foi encontrada, eu não sei se a gente tem imagens aí, se já está passando, um tufo de cabelo, provavelmente da dona Tasmânia. A gente fala provavelmente por quê. É muito provável que seja dela, mas isso só pode ser apontado depois do exame de DNA. Então foi colhido material genético da Lohane, filha dela e mãe das meninas, e isso já foi encaminhado para a perícia, logo a gente já vai saber se esse cabelo realmente era dela. Provavelmente ela cortou o cabelo, tentando modificar a aparência, para seguir no intento dela de sair daqui. E aí o que acontece? Lá também estavam embalagens da garrafa PET, do refrigerante que ela comprou para as meninas, e também as embalagens dos salgadinhos, ali que elas saíram da mercearia comendo. Então a polícia já tem esse material, o exame papiloscópico, que é o das digitais, já está sendo feito, mas é bem provável que elas tenham passado por aquele mesmo local. Só que o que mais intriga, Silvie, é que ali, naquela ponte, entre o povoado aqui, quase chegando lá em Goianápolis, é o último rastro que se tem delas. Depois disso, houve aqueles pedidos de socorro, mas não se sabe se realmente foram pedidos de socorro, ou se foram alguns animais, barulhos da mata, e o pessoal interpretou mal, porque depois disso, teve cão farejador, teve drone, inclusive à noite, drone que pega sensação térmica, capta sensação térmica, mas nenhum rastro delas foi encontrado. E aí eu conversei com a delegada também sobre algumas ilações que estão surgindo, né? Sobre a dona Tasmânia, alguma coisa assim, sobre o celular dela, e aí eu perguntei pra ela se ela tinha feito contato com alguém pelo celular. Nada! Não encontraram nada no celular dela. E aí, isso tá intrigando muito o pessoal aqui. Eu tenho até mais algumas informações, só que a gente vai se posicionar melhor, e daqui a pouco eu volto com você, Silvie. Branquinho, eu acho que não tem como a gente não imaginar, e até tirar um pouco aqui do próprio pensamento do telespectador, que pensa muito como a gente, né? Que apresenta e já tá acostumado, infelizmente, a esses tipos de notícias, assim. Mas dá uma sensação até de briga, sabe? De luta corporal ali, que pode ter havido entre essa avó e a neta mais velha, hein? Que arranca-se esse tufo de cabelo. Então, passa tanta coisa, cara, na cabeça da gente. A gente quer que não seja isso, que seja mais o que você falou mesmo, que cortou o cabelo pra mudar o visual, pra poder continuar essa fuga, é a sensação. Mas me parece, ao mesmo tempo, muito premeditado, porque deixa o celular, já leva uma quantia em dinheiro, que seria uma quantia que faria um monte de imóveis, assim, pra uma casa. Então, a gente fica, realmente, mais aflito a cada momento.